No vídeo de hoje você confere como estão os atores do filme A Família Adams. Infelizmente, alguns atores desse elenco já não estão mais entre nós. Raul Júlia, que interpretou Gomes, morreu poucos anos depois da estreia do segundo filme. Nos anos que se seguiram, também tivemos que dizer adeus a Elizabeth Wilson, Judith Marina e Paul Benedict, no entanto muitos de seus membros principais, ainda estão vivos e seguem na carreira. Embora Angélica Houston não tenha sido a primeira ou a última atriz a desempenhar o papel de Mortícia Adams, com certeza sua atuação foi uma das mais marcantes, afinal ela deu um toque especial à personagem. Antes da produção, ela já era uma atriz conhecida, tendo até já ganhado um Oscar em 1985 pela sua atuação no filme A Honra do Poderoso Pritz. Nos anos seguintes à Família Adams, ela seguiu atuando, mas sem emplacar o sucesso de antes. Outras produções bem conhecidas em que Angélica atuou são os filmes A Convenção das Bruxas, Para Sempre Cinderela e A Creche do Papai. Nos últimos anos ela teve papéis de destaques em séries como Andy Tribeca e Transparente. Recentemente ela pode ser vista em John Wick 3, Parabellum. Raul Júlia, que interpretou o carismático e apaixonado Gomes, faleceu com apenas 54 anos, após sofrer um derrame cerebral em 1994, mas apesar de sua curta carreira, ele deixou uma grande marca na indústria cinematográfica. Suas incríveis atuações lhe renderam indicações para importantes premiações do cinema, e seu sucesso ajudou a abrir caminho para futuros atores porto-riquênios e outros latino-americanos. Sua carreira teve muitas ligações com o Brasil. Ele participou de O Beijo da Mulher-Aranha, filmou aqui Luar Sobreparador, e interpretou o ativista Chico Mendes no drama Amazônia em Chamas. Seu último trabalho no cinema foi no filme Street Fighter A Última Batalha. Por causa da careca e da barriga avantajada, muita gente não se deu conta na época, mas o tio Fester é interpretado por Christopher Lloyd, o eterno doutor Emmett Brown da trilogia de Volta para o Futuro. Hoje o ator está com 82 anos e tem mais de 50 anos de carreira. Seus outros filmes de destaque incluem Denis ou Pimentinha, Meu Marciano Favorito, Os Anjos Entram em Campo e A Maldição do Halloween. Nos últimos anos, Christopher tem participado de muitos filmes, porém, a maioria de baixo orçamento. Em entrevista ao site Metro, ele já declarou que não se importa se o filme é de baixo orçamento ou não, o importante é que ele ama atuar. Mais recentemente, ele voltou a reprisar seu personagem em Dr. Brown Salva o Mundo, um curta lançado para celebrar o aniversário do primeiro filme da trilogia de Volta para o Futuro. Feioso foi interpretado pelo então ator infantil Jimmy Workman, que foi escalado como filho de Gomes e Mortícia. Ele participou de alguns filmes depois de A Família Adams, mas desistiu de atuar no início dos anos 2000. Desde então, ele trabalha na parte técnica de alguns filmes e programas de TV. Ainda pré-adolescente, Christina Ritchie roubou a cena como Vandinha nos filmes da Família Adams. A garota que nunca sorria, até hoje é a personagem mais famosa da atriz, agora com 40 anos. Em sua carreira de 25 anos, ela desempenhou papéis icônicos em filmes marcantes como Agora e Para Sempre, Gasparzinho, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Monster Desejo Assassino. Nos últimos anos, ela fez de tudo um pouco, atuando, dublando ou até mesmo produzindo programas. Em 2011, ela protagonizou as séries Pan Am e mais recentemente Z, o começo de tudo, baseada na vida de Zelda Fitzgerald. Embora fosse muito caladão, o ator holandês Karel Stricken teve uma atuação marcante como o gigante mordomo tropeço. O personagem foi originalmente interpretado por Ted Cassidy, com quase 2 metros de altura na série dos anos 60. Mas Karel é ainda mais alto do que Cassidy, com 2,13 metros. Por causa da sua altura, ele se especializou em fazer papéis em filmes de terror ou ficção científica. Depois de A Família Adams, ele apareceu em projetos tão diferentes quanto Homens de Preto e Twin Peaks. Agora parece que ele encontrou um novo estilo. Filmes baseados em histórias de Stephen King. Stricken foi o Homem da Lua em Jogo Perigoso da Netflix e, mais recentemente, Vovô Flick, no filme Doutor Sono. Enquanto todos os personagens da Família Adams são bizarros, o ator John Franklin teve um dos papéis mais estranhos. Ele interpretou o Primo It, completamente coberto de cabelos compridos. Ele começou a carreira como uma criança aterrorizante em Colheita Maldita, de 1984. Também teve pequenas participações em outros filmes de terror. Como o Brinquedo Assassino e Piton, a Cobra Assassina. A sua última aparição nos cinemas foi em Hell's Kitchen, um filme sobre um gato demoníaco de 2018. O que seria A Família Adams sem o Coisa? A mão desencarnada pode não ter tido nenhum tipo de diálogo, mas isso não quer dizer que ela não tivesse personalidade. Esse personagem em comum foi interpretado pelo mágico e ator Christopher Hart. Essa é a sua especialidade, ser dublê de mãos. O ator imágico canadense só apareceu na telona com as mãos. A última vez foi em 1999, em um episódio da série Angel. A habilidade de Christopher Hart com as mãos continuou depois disso, porém com apresentações de mágica no Canadá. A Tchau.